Música Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador Fortalece a tua pena a graça, bem renova seu vigor Brilifica, brilifica nossas almas, ó Senhor Brilifica, brilifica nossas almas, ó Senhor Nem concede por vontade, em perfeita comunhão A pureza da doutrina, a constância da oração Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor Na amor, fé e esperança Ao rebanho, ó bom Jesus Na vida teu Evangelho Reviver a eterna luz Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL